Eu queria falar um pouco, esse lance da democracia Ela, a gente, sempre quando a galera da democracia E vieram vários aqui, que eu me lembro Veio Solito, Zé Maria, Vaguinho Vaguinho não era da democracia Solito, Zé Maria, o Zénon veio com a gente Com o Fabrício, a gente O Biru Biru veio Então uma galera veio, funcionava mesmo? Em que pé? Então, porque tinha, mas é importante, é verdade, vamos explicar Por exemplo, as decisões de fato eram divididas Das coisas que tinha que fazer Você era perguntado, ó, vamos fazer tal coisa Tinha isso mesmo? Tinha A gente... Um contratato ao jogador Perguntava pra todo mundo mesmo? Pra todo mundo não, pra alguns Então, era uma democracia mais ou menos Pra alguns, não era Pra mim, não Pra mim, os caras Não iam perguntar Não iam perguntar Pro Edson, pra um outro Por exemplo O Leão foi contratado Eu sei que o Leão O nome do Leão foi levantado Na época, em 83 Falou, ó, o Corinthians precisa Vai atrás de um goleiro E alguns nomes foram passados É... E aí, chegou-se ao nome do Leão Principalmente que o Sócrates falou Olha, o melhor tecnicamente É o Leão Quer dizer, aconteceu isso daí? Você, por exemplo, foi consultado Olha, tem o Leão Do Grêmio O Carlos da Ponte Preta O Paulo Sérgio do Botafogo aqui Que eram três nomes que passaram pela minha cabeça Que poderiam ser Esses nomes foram passados pra você? Você votou ou não? Você se lembra disso daí? Lembro, lembro E você foi consultado? Não assim A gente não era reunião A gente ficava no campo Falava, lá vou O fera O Leão Está pra vir aí O que vocês acham? Eu falei, porra Eu falei Ele é fera, mano Seleção É Os caras, porra É uma boa Mas tinha Outros que Era contra O Cazão falou uma vez Que era contra A contratação do Leão E hoje é um grande amigo Do Leão Mas na época foi contra Eu não queria E o Cazão mesmo falou Olha, se não é o Leão em 83 O Corinthians não ganha o título O Rafael aqui Ele dá uma opinião polêmica Ele pergunta Rafael Marciel Pergunta pra Taliba Se a chamada democracia corintiana Era uma desculpa Pra não respeitar a hierarquia Como técnico e presidente Fazerem o que a panela decidia Ele se refere a panela Imagino eu Sócrates, Casa Grande e o Vlad O que você... Mano A mulher é assim Porque Uma coisa Só ia pra Concentração Os solteiros Só pra concentração Os solteiros É Os casados Não precisavam aí Não precisavam aí Eu... O duro é que tinha casado Que não ia pra casa Sempre tem, né? Exato, não precisa Então os casados que mentem Fala que é solteiro Fala que é casado Nessa hora O cara fala que é solteiro O cara é solteiro E fala que é casado Ou vice-versa, né? Casei aí Em maio Fui pro Corinthians Em junho É Em julho A mulher arrumou as malas Pra ir embora É Você? É Você parou em dois meses? Quase, né? Quase Quase É Falou calma Fui calma Calma, calma É Por que você tava saindo pra caramba? É isso É Basicamente é isso Você tava Pô Fora do trilho Você Terminou o jogo Pacaembu Porra A noite Aquela noitada Pô A gente dava Pô Jogador do Corinthians Famoso Aqui perto, por exemplo Você pega Você subia ali Já saia ali na Paulista Ali de repente tem umas travessas Na Paulista, né? Não tem? Sempre tem Augusta, né? Sempre tem Aí Era isso que acontecia Ibirapuera ali Também? Porra Então A gente dava aquelas Ficava o diabinho aqui falando Vamos lá Dá uma voltinha Porque tinha Um Um lá, meu Um A primeira era Lula 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 É Do Corinthians? Ele era Amigo do Biro Biro É Eu Biro Mas era jogador do Corinthians? Não, não Não, não Era amigo Ah, era amigo E o cara O Lula Quando ele ia ver o jogo Entrava no Vesteado No fim do jogo Os caras falavam O Lula tá aí 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 já sabia Que ia ter festa Tipo do jogo Era o rei da balada Era, era, era Caramba Mas Manda uma boa A gente ia Manda uma boa O